O UFC 239 rola no próximo sábado em Las Vegas e conta com duas disputas por cinturões. No vídeo de hoje eu vou deixar o meu palpite para uma delas. Falo de Amanda Nunes versus Holly Holmes. Será que a leoa brasileira vai defender o seu título contra a filha do pastor? Essa luta, claro, vale o cinturão da categoria feminina até 61 quilos. Ou seja, se a Amanda perder, ela segue sendo campeã da categoria até 66 quilos. E é muito curioso notar não só a trajetória das duas, como o fato delas terem tido muitas adversárias em comum. Por exemplo, a Holly Holmes estreou no UFC contra a Raquel Pennington. Foi uma luta muito dura, muita gente marcou a luta para a Raquel Pennington, inclusive, mas oficialmente a Holly Holmes passou numa suada decisão dividida. E a Amanda Nunes bombardeou a Raquel Pennington no Rio de Janeiro, a nocauteou no segundo round. E as quatro derrotas na carreira da Holly Holmes no MMA foram dentro do UFC, foram para meninas que a Amanda Nunes já venceu. Eu falo de Valentina Tchavichenko, Misha Tate, Germaine Derrandomi e Chrissy Borg. E para quem não lembra, a rota do cinturão foi a seguinte. Ronda Rousey era uma campeã dominante, finalizava todo mundo, até ser apagada por um chute alto de Holly Holmes no UFC 193, foi o maior público presente da história do UFC. 56 mil pessoas numa arena em Melbourne, na Austrália. Depois, na primeira defesa de cinturão da Holly Holmes, ela foi apagada por um matalhão da Misha Tate, que depois foi apagada pelas mãos pesadas da Amanda Nunes. A brasileira não perde há quase 5 anos, enquanto a americana vem de 4 derrotas nas últimas 6 lutas. A Amanda também é 6 anos mais jovem e tem uma quilometragem muito menor em esporte de combate. Levou muito menos golpe na cabeça, contando que a Holly Holmes tem 40 lutas profissionais entre boxe e kickboxing. Não há nenhuma diferença relevante de tamanho entre elas. As duas têm 1,72m de altura. Em algumas fotos, você vê a Holly um pouquinho mais alta, mas é porque ela estava usando salto no dia. A vergadura delas é virtualmente a mesma, e a Amanda é um pouquinho mais forte, mais pesada. Deve estar uns 2, 3 quilos mais pesada no dia da luta. E aí você pode até chegar à conclusão que vai ser uma barbada. Amanda Nunes, cheia de confiança, acabou de nocautear a Chrissie Borg no primeiro round com dois cinturões, pegando uma menina que não está na melhor das fases. Aliás, para muita gente, sequer aconteceu no UFC. 6 vitórias e 4 derrotas em 10 lutas é uma trajetória apenas mediana na empresa. Mas, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que essa luta tem tudo para ser muito mais difícil do que tem muita gente pintando e do que o mercado está precificando. Uma vez que a Holly Holmes é uma zebra na proporção de 3 para 1. E eu digo isso porque essa luta vai desenrolar majoritariamente em pé. E a Holly Holmes, para quem não sabe, é uma das 10 maiores pugilistas da história do boxe feminino. Se a Amanda decidir correr o risco e aceitar a trocação, o que, francamente, eu acho que ela vai fazer, a situação fica muito parelha. A Holly Holmes, no papel, pela vasta experiência que tem, é uma striker mais técnica, sim. Mas, ainda assim, se essa for uma luta de kickboxing 100% do tempo em pé com a Amanda se negando a ir pelo caminho de menor resistência, partindo para o concurso de bravura, a chance da brasileira vencer ainda é grande. Foi em pé que a Amanda, de forma contestada, ou não, venceu a Valentina Tchavchenko duas vezes. Foi em pé que ela nocauteou a Cris Borg. Foi em pé que a Holly Holmes perdeu para essas duas. E o primeiro motivo é porque o punch, a pegada da Amanda, é extremamente descomunal. Na minha opinião, o maior punch da história das categorias femininas no MMA. e a Holly Holmes, ela engole muito o golpe, né? Aliás, essa é uma das suas virtudes, o queixo de ferro, a capacidade de ser resiliente. Mas a mão da Amanda não dá para aturar. Qualquer golpe limpo que entrar no primeiro e no segundo round pode anestesiar a Holly Holmes, mudar a sua capacidade de processar dados, né? Ela perdeu um pouquinho a noção da distância, do timing e por aí vai. Número dois, o estilo de trocação da Holly Holmes não casa muito bem com o da Amanda. A americana gosta de jogar na média para a longa distância, tendo espaço, principalmente, para encaixar os seus chutes, que são seus golpes mais poderosos, porque com as mãos ela não tem tanta pressão assim. Tanto que sete das oito vitórias por nocaute da Holly Holmes no MMA foram por chutes. E a Amanda, por sua vez, costuma ignorar o alcance das adversárias. Ela costuma encurtar a distância muito bem para jogar ali no infight, onde ela estila o Mike Tyson, abaixa a cabeça e vai cruzando os seus golpes. A Amanda costuma se valer desse estilo por ser a grappler superior. Ela não tem muito medo de ser quedada, porque ela tem boas quedas. Ela é uma faixa preta de jiu-jitsu. Já a Holly Holmes, o ponto fraco é exatamente a luta agarrada. Então, ela gosta de manter a distância. A Holmes também não é uma striker criativa. Ela é extremamente sistemática e metódica. Se você analisar direitinho a luta dela com a Cris Borg, é muito repetitivo o padrão de movimento. São dois ou três combos de novo e de novo, 50, 70 vezes. Ela não para, ela tem um ritmo muito alto, ela não cansa, mas ela também é fácil de mapear. E aí que, na minha opinião, a gente chega no grande fator de desequilíbrio, a luta agarrada. A Holly Holmes melhorou muito nesse setor com o pessoal lá da Grace Barra, do Arizona, né? Venceu a sua última luta contra a Megan Anderson, botando para baixo, passando a guarda, apreendeu o jiu-jitsu, mas o tempo delas de tatame é muito diferente. No setor, ainda é uma faixa azul contra uma faixa preta. Então, se ela tiver, se a coisa tiver feia, ela pode botar para baixo, ela pode tentar finalizar, ela pode partir para o ground and pound, como ela já fez contra a Germaine de Randomi, contra a campeã mundial de Muay Thai. A Amanda não estava indo muito bem em pé, botou para baixo e desceu a cotovelada. Então, na minha opinião, a Amanda tem mais caminhos para a vitória. Probabilidade joga ao seu lado, principalmente se ela quiser fazer um jogo inteligente, forçando o ponto fraco, o erro da Holly Holmes, levando em banho-maria, né? Fazendo uma luta estratégica. E ela pode optar por fazer isso, porque a Holly Holmes, além de ser um perigo real e imediato, é o último grande nome que falta em seu cartel. Se ela passar pela Holly Holmes, o dinheiro estiver certo na sua conta bancária, claro, em relação a legado, não tem mais nenhum grande nome do MMA feminino possível, faltando, pode se aposentar tranquilamente. Os maiores perigos do UFC 239 para a Amanda são dois. Um, morrer no gás, dosar mal as suas ações, entrar para nocautear no primeiro e no segundo round, fazer muita força, gastar muita energia e, de repente, começar a faltar lá para o quarto, quinto round. A gente já viu a Amanda botando a língua para fora antes da hora, mas isso mais no começo da sua carreira. Ela está bem mais experiente, fez uma luta de cinco rounds muito competitiva com a Valentina Chevetchenko, não acho que isso deve rolar. E número dois, dar mole para o golpe singular da Holly Holmes que define o chute de direita, circular para o lado errado, deixar ela manter a distância, andar para trás, são atitudes proibitivas. E se a Amanda fez o dever de casa, ela não vai repetir isso. Mas, no final das contas, o meu palpite, sim, vai para Amanda Leoa Nunes. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O meu palpite, o que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Amanhã tem o meu palpite para John Jones vs. Thiago Marreta. Não percam, conto com a audiência de vocês. Então, até lá.